Olá, Trendlines! No estudo de hoje, vamos preparar o acompanhamento de cinco ativos que foram escolhidos lá no grupo do WhatsApp. Então, eu liberei lá no grupo, o pessoal indicou quais ativos que iriam o estudo. Então, vamos aqui para o mercado, vamos para o gráfico, vamos acompanhar o estudo. Primeiro ativo, Luna. Então, Luna na tela. Olha aqui, vou pegar Luna na Binance. Gráfico diário de Luna, um gráfico que vem numa perspectiva de alta, uma perspectiva de longo prazo muito boa, o mercado corrigindo. Então, essa correção aqui, na minha opinião, vale a pena a entrada a mercado, vale a pena aqui para buscar novas máximas. Então, primeira entrada a mercado, para mim, longo prazo, Luna, eu vejo com uma boa perspectiva, sim, eu vejo uma bela movimentação aqui de alta no ano 2022, para trabalhar com Luna. Então, na verificada, gráfico de quatro horas, tem a pressão vendedora, uma pressão vendedora relativamente forte, porque a gente pode verificar aqui no micro movimento. Olha, eu jogo a extensão Fibonacci aqui, foi no primeiro alvo e o segundo alvo é aqui, a região de 58 dólares. Pode o ativo e beliscar aquela região de 58, mas depois eu acredito, retomada no movimento de alta. Então, fica aqui uma perspectiva boa de comprar lá no gráfico diário a mercado, gráfico de quatro horas, num teste de 58 dólares. E aí, alvo inicial, 75, que é este topo aqui. Depois, o alvo seria essa região de 93, e aí o topo do mercado, aqui por volta de 104 dólares. 90 dólares. Então, fica Luna nesse modo. Vamos ver aqui qual foi o segundo pedido. Segundo pedido Maker. Vamos dar uma verificada aqui. Maker. É que a gente já vai preparando aqui o estudo. Maker na tela. gráfico diário, para começar dando aquela expectativa de longo prazo. Ó, no gráfico diário, perdeu essa região aqui de 2.300, foi muito complicado. Perder aqui. Então, vamos tirar. E agora, no suporte de 2.000, suporte importante, que está sendo testado, tem a mínima de junho. Então, por enquanto, o suporte principal aqui é a mínima de junho. Se perder esse movimento aqui, aí tem uma expectativa de buscar abaixo de 1.500. Então, por enquanto, ativo brigando no suporte de longo prazo. Perspectiva, por enquanto, vendedora. Verificar o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas é uma linha de baixa. Aqui não tem muita dúvida. É uma linha de baixa. Podemos remarcar aqui. Depois, foi um ajuste fino, mas tem essa linha de baixa. Então, não tem uma perspectiva compradora, enquanto essa linha de tendência de baixa estiver ativa. Primeiro, quebra a linha de tendência de baixa, para depois especular uma expectativa compradora. Então, 4 horas também baixa. É, gráfico de 1 hora também complicado. E aqui a gente vê uma linha derivada. O que é uma linha derivada? A gente tem a linha de baixa, a principal, no gráfico de 4 horas. Quando eu olho o gráfico de 1 hora, ela acelera aqui. Este movimento aqui. Inclusive, as remédias mostram de uma forma bem legal. Olha como ela acelera aqui para baixo. Então, não está, no ponto de vista de análise técnica, um bom ativo para operar. Por quê? Porque tem um viés de baixa muito forte. E eu não acompanho a parte de fundamento. Então, o fundamento, eu não vou comentar desse ativo. Meu terceiro ativo aqui na lista. Dicred. Dicred está dando trabalho. Dicred está dando trabalho. Então, vamos aqui, olha a Dicred. Para quem não sabe, Dicred eu comprei a 110 na última vez. Comprei a 90. Aí o mercado caiu bastante. A gente comprou. Depois deu um spike. Olha aqui o dia do spike. Conseguimos vender uma parte? O mercado continua caindo. É um ativo que eu continuo acreditando no longo prazo. Dicred já operou há alguns anos. É um ativo que até agora apanha, apanha, mas depois dá resultado. Então, vamos ficar nessa expectativa se vai repetir ou não este tipo de procedimento. Mas tirando essa expectativa e olhando para o gráfico, o gráfico diário não dá muita alegria. Por quê? Porque é uma linha de baixa. E aí, para complicar, eu tinha o suporte aqui do 85, porque ele foi destruído. Então, olha, linha de baixa no diário, pressão vendedora. Gráfico de 4 horas. Linha de baixo também. Linha de baixa no gráfico de 4 horas. Também pressão vendedora. E aqui também complicou, porque perde 61. Perdeu 61, complicou também para a Dicred. Então, olha só como é que ficou. Alinhamento, todo alinhamento vendedor no gráfico de 4 horas. E o gráfico de 1 hora, para terminar a festa, também vendedor. Então, se você não está em Dicred e não tem nenhum planejamento de longo prazo, para comprar aqui, seria melhor esperar o mercado reverter. Esperar o mercado voltar para a movimentação principal de alta. Aí tudo bem. Aí valeria a pena comprar. Por enquanto, não vale a pena pelo gráfico. Eu estou especulando por fundamento. Mas aí é uma outra abordagem, uma outra leitura. O que foge do nosso foco aqui, que é unicamente gráfico. Então, Dicred, também pressão vendedora. Por análise técnica, não tem entrada. Quarto ativo. Quarto ativo na tela, HNT. HNT. Aqui na tela. HNT clicando. HNT no gráfico diário. Gráfico diário, HNT. Olha isso aqui, quando tiver um mercado de baixa configurado. Isso vai dar um trabalho. A estrutura dela. É essa estrutura que eu tenho medo no Bitcoin. A estrutura desse ativo me deu uma onda de baixa. Uma onda retomando o movimento de alta. E agora, quer cometer realmente o problema. Ela quer, de repente, quebra essa mínima. Aí não vai dar muito bom para quem está long comprado, não. Quebrando o suporte de 25 dólares, o alvo vai para 18, 15 dólares. Então, vamos aqui dar uma aprofundada a mais, porque eu fico preocupado nesse mesmo movimento no Bitcoin. Então, para quem aí acompanha o Bitcoin, hoje a gente não vai falar de Bitcoin, mas presta atenção nesse tipo de movimento. Pode ser útil lá. Eu tenho o topo e a mínima. E o mercado corrige. Corrige na região de 50%. Olha o problema. Por quê? Porque agora estamos em cheque no mercado. Se o mercado quebra 25, ele tem alvo para 18. Então, o mercado, literalmente, no momento atual, ele está na dúvida. Só que é uma dúvida um pouco encaminhada. Para não falar muito encaminhada. A dúvida, na verdade, foi aqui em 42. No momento atual, o mercado, ele vai na pressão vendedora, querendo romper 25. Então, cuidado demais. Eu não operaria esse ativo, não. Então, tirei aqui. O ativo já querendo armar uma pressão para venda. Gráfico diário aqui já enrolou. Já não ficou muito bonito. Gráfico de 4 horas, ainda não alinhou para venda. Que é uma informação boa, né? Uma outra informação boa também é que estamos no suporte duplo nessa região de 30, 29. Então, ainda não alinhou para venda. Ainda fica consolidado. Mas o viés primário daqui é baixa. E o gráfico de 1 hora, ele já alinhado para baixo. É um canal de alta, de baixa, formado. Média já alinhada no sentido vendedor. Então, é um ativo. Venda. Consolidação. E outra consolidação. Quarto ativo até agora. Nenhum brilhou o olho para entrar long. Então, vamos agora para o ultimo ativo. Deixa eu verificar aqui o ultimo ativo. Ok. Mas antes de começar o estudo do ultimo ativo. Lembra. Você ainda não tem. Veja o Trendex. Que é o nosso grupo que tem lá no WhatsApp. Os 70 maiores holders de Trendex. Eles participam dentro do grupo do WhatsApp. Então, vão pedir lá estudo. Vão poder bater papo. Quando a gente fica lá interagindo. É bem legal. Lembrando que nenhum player tem que pegar o Trendex e me enviar. Então, você não pega o Trendex e paga para participar do grupo. Não. Foi uma forma que nós tivemos de colocar os 70 maiores holders. Para interagir dentro do grupo do WhatsApp. Permitindo que tenha contato direto conosco. E aí, 70 players. Ficamos lá. A gente abre o chat. Bate o papo. Tira dúvida. Pede alguns ativos para estudar aqui no YouTube. Pede para colocarem perguntas. Para nós respondermos. E quando você estiver querendo sair. A gente tem a cotação do ativo. Que é informado dentro do grupo. Você pode chegar e entregar o ativo. Que eu vou comprar esse ativo de volta. Por que foi feito isso? É uma forma de quanto mais for divulgado o grupo. Mais pessoas vão chegando também. E aí, vai ter aquela velha disputa. Para ficar entre os 70 primeiros. A gente já vendeu 40% dos tokens. Ainda tem token para ser vendido. E aí, 70 primeiros. Ficam dentro do grupo do WhatsApp. Então, se tiver alguma dúvida. Manda mensagem aqui. Lá no Instagram. Manda também no WhatsApp. O nosso time vai responder. Partindo agora para fechar o estudo de hoje. Quinto e último ativo. Ai, eu não acredito que nunca eu operei isso aqui. Nunca eu operei. Por isso eu gosto do grupo. Porque a turma... É o único grupo ali do WhatsApp. Que a turma tem um token. A turma divulga. O token valoriza. A turma ganha dinheiro. E a gente fica trocando conhecimento. É praticamente a prova de conhecimento. A gente interage lá. E ainda tem um token no meio disso tudo. Para movimentar o mercado. Então, vamos aqui. Esse rádio. Que eu não sei o que é. Gráfico no diário. Gráfico diário. Acho que até não tem esses dados todos. Vou verificar se tem um outro ativo. Uma outra plataforma que eu não vi. Tem aqui. Tem aqui no mercado Bitcoin. Tem na Uniswap. Deixa eu ver como é que está na Uniswap. Só tenho mais dados. Não. Não tenho mais dados. Então, vamos com esse dado aqui também. Aqui, eu ainda não tenho muito dado para o diário. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma mega subida do mercado. E depois, uma mega queda do mercado. Isso aqui é o famoso. Subiu realmente 90 graus. Já devolveu no modo 90 graus. Então, por enquanto, o diário é para baixo. Mas ainda não tenho tantos dados. O ideal é ter meio ano de dado. Um ano de dado. Não tenho isso aqui. Vou baixar para 12 horas. Vamos tentar ver se 12 horas melhora. Já melhorou um pouco. Já me mostrou que eu tenho uma perspectiva vendedora. Eu tenho uma região aqui de resistência em 0.004. Resistência aqui. 0.004 mercado com viés vendedor. Gráfico de 4 horas. Tendência de baixa. Resistência na mesma região. Aqui é o 0.004. Ali em cima, marcando. Foi aquela região que vinha no diário. Aí eu tenho agora as médias. 35, 30. E aqui abaixo, 0.0028. Então, pressão vendedora também. E para concluir, gráfico de uma hora. Gráfico de uma hora também numa pressão vendedora. Hoje à noite só mostrou porrada na venda. E aí a gente pode pegar daqui para forçar um pouco. Vamos forçar um pouco essa linha do Doji. Tem que esperar quebrar aqui. Então, no momento, esperando quebrar a região de 0.0025. Quebrou aqui em 0.25. Aí tem uma consolidação. Vê como desenvolve até 0.2830. Para a partir daí especular uma onda compradora. Mas, por enquanto, não é isso que a gente tem na tela. Por enquanto, três movimentos na baixa. E assim fechamos o nosso estudo de hoje. Cinco ativos sugeridos no grupo do WhatsApp. Lembrando, o grupo do WhatsApp é gratuito. Tem essa disputa dos 70 maiores holders de Trendex. Hoje, para entrar no grupo, teria que ter 101 Trendex. Com a cotação atual do mercado, você deixaria em stake 10 dólares. 10 dólares e alguma coisa. E tenha a possibilidade de interagir conosco. E quando não quiser continuar, você pode chegar e falar. Quero devolver o Trendex. Nosso time vai recomprar com a cotação do dia que tiver. Vai definindo lá. A gente comunica dentro do grupo. Atualizando a cotação do Trendex. Então, bem-vindo à nossa nova forma de interagir dentro do grupo do WhatsApp. Deixando o conteúdo mais restrito. Para uma turma que realmente valorize o nosso trabalho, o nosso time. E, obviamente, todo mundo junto aqui, além do conhecimento, ainda tem a possibilidade de trabalhar com o Trendex em vários ativos dentro do mercado. Bons estudos, boas operações. E até o próximo vídeo.